Oi, tô de volta aqui pra falar dele mesmo, é, do deputado Jair Bolsonaro, porque finalmente eu tô vendo a justiça fluir um pouco nesse país, entendeu? Depois de tanto tempo, agora as coisas estão começando a caminhar pelo caminho certo. É, isso mesmo, porque olha, primeiro ele foi condenado pelo machismo dele com a Maria do Rosário, entendeu? E agora mais essa, vai pagar 50 mil por racismo. Porque, como assim, ô Bolsonaro, que os quilombolas não servem pra nada? Só porque eles estão vivendo com o dinheiro do nosso imposto? Você sabe qual é disso? Não, não, isso aí não é justificativo pra você falar não, não. Seus argumentos não procedem, entendeu? Isso aí é racismo interno seu, é só porque você não gosta de negros, entendeu? Então, você é homofóbico, racista, agora foi provado, machista também, entendeu? Fascista, nazista, eu realmente não entendo como as pessoas seguem um monstro como você, entendeu? Um futuro ditador aí, se por acaso virar presidente, e tem gente que fica seguindo você, entendeu? Isso aí é, não, não, não procede esse tipo de gente. Sabe? Porque não importa os projetos que você tenha. Projetos pra ajudar doente, projetos pra manter bandido na cadeia, projetos pra punir realmente os trupadores... As vítimas da sociedade, é, é, é isso mesmo. As vítimas da sociedade, sabe por quê? Não existe bandido. Eu falei errado, não é bandido na cadeia. É porque ele quer pegar as vítimas da sociedade e punir elas, o que não faz sentido, porque elas já são vítimas, entendeu? Colocar as vítimas da sociedade numa cadeia não vai adiantar de nada, entendeu? Eles precisam de um tratamento, é, pra se... Se reerguerem aí na sociedade como os seres humanos, é, de bem, entendeu? Isso aí, não, não procede colocar bandido na cadeia. Olha, não importa os projetos que ele tenha, importa o que ele fala. Tem que ser igual o Lula, meu. Tem que falar tudo bonitinho e fazer um governo de mer... Não, quer dizer, falar tudo bonitinho e fazer um governo muito bem, entendeu? Ele falou lá, eu vou ajudar os pobres, entendeu? E ele ajudou mesmo, aí, ó, o Bolsa Família aí, entendeu? Então, o Lula cumpriu sua missão como presidente. Agora, Bolsonaro, não adianta, meu. Não adianta você ter projetos muito bons, não é isso que a gente quer saber. Eu, 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 eu não quero saber do que você tem pro país, dos projetos que você... Não, não. O importante é a sua vida pessoal, é o que você pensa, é o que você faz, porque, claro, é, eu não convivo com você, mas o que importa é isso, é o que você fala, as suas opiniões, não o que você tem pro país. Tudo bem que isso era o que deveria importar, né, porque, na verdade, você é deputado, você tem que trabalhar pra gente, né, que é a população, então, seus projetos deveriam importar, não sua opinião pessoal sobre alguma... Enfim, não procede, entendeu? Então, assim, o que importa é o que você fala, não o que você faz. É isso mesmo.